Música Bem, depois dessa entrevista é hora de todos nós conferirmos momentos do show de Daniela Mercury Música Após a abertura feita pelo prefeito Vármulo Ambraga, Daniela Mercury abriu seu show na noite de sábado dançando Bailarina elogiada caprichou na coreografia, depois saudou Minas Gerais com música Música Minas Gerais 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 Ela leva a cultura, a massa e está precisando tanto. Eu já vim aqui outras vezes, eu estou adorando o Rio, um evento maravilhoso. E você é fã há quanto tempo? Desde 96. Eu acho que ela leva a cultura para o país, isso que é importante. Daniela Mercury se apresentou durante mais de uma hora para a multidão que estava na área de eventos e Avenida Salmeron. O público estimado, segundo cálculos da Polícia Militar, era de cerca de 40 mil pessoas. E no palco, Daniela, além de divertir, também emocionou muita gente. Queria agradecer muito a Pirapora por ter trago uma das maiores cantoras do Brasil para essa festa maravilhosa. E ela é fantástica, ela é sensacional. Você está extasiado. Estou porque eu sou fã dela há muito tempo. Ter um show desse aqui nessa cidade é fantástico. O melhor show que teve até agora é o dela. Está lindo, ela é ótima, maravilhosa. Eu tenho sempre falado que o povo de Pirapora quer obras importantes, grandes avenidas, quer hospital funcionando, escolas ofertando educação de qualidade, merenda de qualidade, quer segurança, quer oferta de emprego, mas o povo de Pirapora quer ser feliz, quer ter oportunidade de curtir, de ter alegria. E o centenário não foi diferente de tudo que nós queríamos para o povo de Pirapora. E aqui está o resultado disso tudo. Meu büyük忍 e manhã Meu criô, cinto Quer thur Steven, ser feliz, é que durará saída Se melhor pode o tempo O Foco atrás da ansiedade Respirar meu amor Aspirando o seu debtor A CIDADE NO BRASIL